Tic-tic-tac, tá acabando 2017 e eu quero ser bem diferente nesse vídeo com você. Você já ouviu centenas de mensagens, provavelmente falando o extraordinário 2018. O que eu quero falar pra você nesse exato momento, preste atenção, é o extraordinário 2022. É exatamente isso. Muitas pessoas superestimam o que elas podem conquistar em um ano, mas subestimam o que elas podem conquistar em cinco anos. Que 2018 pra você seja o grande ano da sua tomada de decisão. Que você decida ser mais feliz nos seus relacionamentos, na sua área pessoal, na sua área profissional, na sua saúde. De tal forma, ao chegar em 2022, você fale que foi 2018 um marco na sua vida de tomada de decisão. Um extraordinário 2018. O que eu quero falar pra você? 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 O que eu quero falar pra você?